Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer a tag meu passado me condena. Gente, são poucas perguntas, vai ser um vídeo bem rápido, mas achei bem legal essas perguntas e espero que vocês gostem, viu? Deixa eu ver as perguntas. São 10 perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta. Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu depois? Gente, eu nunca cortei o cabelo, mas já cortei franja, já fiz franjinha. Gente, ficou horrível. E eu me arrependi muito, muito mesmo. Segundo, já brigou com uma amiga ou uma amiga por motivos inúteis? Ah, gente, já, né? Nossa, meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar. Já sim. Três, já quebrou algo e fingiu que não foi você? Já, gente, quem não coloca a culpa do meu irmão, mas não vão, né? Eu, eu coloco. Quatro, já tocou a campanha do vizinho e saiu correndo? Quem nunca, né, gente? Quem não fez isso, nunca teve fã, você vai falar sério. Eu já fiz isso muito, isso, muito mesmo, com as amigas. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É, já. Já passou o trote? Já, muito um dia. Vou contar uma história, uma história. Eu e minha amiga ficava passando tanto trote, quando chegou a conta, a conta de telefone, a avó dela fez nós pagar a conta e nós precisou fazer morro pra conseguir dinheiro, gente, foi difícil, viu? Foi mesmo. Seis, já fez parte de alguma gangue? Não. Nunca fiz, não, gente. Ai, que duro. Sete, brincava de verdade a consequência? Já, já, muitas vezes. Eu conto uma história engraçada. Ai, gente, eu não lembro, faz muito tempo isso, muito tempo mesmo. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar? Não sei, mas acho que sim, né? Mas eu não tô lembrada, não tô lembrada mesmo. De verdade, gente, não tô lembrada. Já colou na prova? Já, claro, mas não é isso. Quais erros de maquiagem que você cometia no início? Erros de maquiagem ou delineador? Gente, delineador, quem conhece, sabe como que é super mega difícil passar delineador. Mas eu já tô craque nisso, porque, gente, eu gosto muito delineador. Não é que eu estou sem delineador? Ah, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria falar uma coisa. Eu comprei um celular novo, o Dantai. E eu vou fazer um vídeo mostrando meu celular, tá bom? E eu não sei quando. Eu acho que semana que vem é não cedo. Preciso ver ainda direito. E, gente, a outra... Não, esse aí eu vou deixar no próximo vídeo. Vou cortar essa parte. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, vocês dão um like. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.